Perseguição após roubo, termina e acidente na capital de São Paulo. Maria Paula, olho na tela, olho na bande. Me ajuda aí, Claudinho. O bandido ao volante perde o controle da direção e bate contra uma árvore. Um criminoso corre. Fora do campo, divisão da câmera, outro bandido tenta escapar. O taxista tenta impedir. Dá marcha ré, acelera ou encurrala novamente. O casal, na calçada, escapa por pouco de ser atingido pelo veículo dos criminosos. A mulher se apavora e puxa o homem. Na sequência, o bandido sai são e salvo do carro prata e tenta escapar correndo pela calçada, mas é rendido e preso por um policial à paisana, que estava por perto. Uma funcionária do prédio em frente se assusta. O criminoso parece calçar um sapato antes de correr em fuga. Na delegacia, o taxista disse que momentos antes aguardava um passageiro 900 metros dali quando foi assaltado pelos criminosos que exigiram o celular desbloqueado, além de outros pertences. Por ter um carro blindado, a vítima resolveu perseguir os bandidos. A perseguição terminou aqui, na Alameda Santos, no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo. Os dois carros atingiram as duas árvores aqui da Atena, que ficaram bem prejudicadas. Um dos bandidos da Atena fugiu naquela direção que o Elvis Samartano mostra pra você. Ele virou a esquina da Atena e correu o sentido Avenida Paulista. Aqui, cheio de gente aqui, de carro de polícia, de ambulância, pra resgatar o rapaz que ficou preso nas ferragens. Um foi preso e já estava na viatura, e o outro estava preso nas ferragens e foi levado pelos bombeiros. Um susto, né? Eu, escutando aquele monte de sirene, a gente já pensa no pior, né? Um revólver supostamente usado pelos criminosos foi encontrado próximo ao local do acidente. Os pertences do taxista foram encontrados dentro do carro dos bandidos e devolvidos ao trabalhador. Um dos assaltantes confessou. Um fiz.